Três mentiras que te contaram sobre relacionamento poliamoroso, na minha opinião. Pra quem não sabe, eu vivo um relacionamento poliamoroso e eu vim aqui contar três coisas que na prática eram bem diferentes que na teoria. Lembrando que relacionamento poliamoroso e relacionamento aberto são coisas diferentes, mas isso fica pro próximo vídeo. Primeira coisa é que não existe ciúmes ou insegurança. Isso é uma grande mentira. Esses pontos existem sim e eu constantemente bati e ainda bato de frente com eles. A questão é que eu sinto que eles são dogmas que estão enraizados em mim. Então eu tô disposto a trabalhar e a entender melhor eles e isso não limita as minhas relações. Não é uma festa de ninguém é de ninguém. Sempre que a gente fala sobre relacionamento poliamoroso, é muito fácil que as pessoas liguem somente a sexo. E quando a gente fala de poliamor, a gente tá falando de várias afetividades além da vida sexual. Então apesar do sexo fazer parte de qualquer relação, não quer dizer que eu vá ficar com qualquer pessoa. Até porque eu tenho que me interessar pelas pessoas que eu me relaciono sexualmente ou afetivamente. Não é uma relação mais evoluída. Eu sinto que esse estereótipo existe pelo fato de ser uma relação onde você constantemente tem que estar lidando com medos, inseguranças. Então constantemente eu tenho que estar me olhando, me analisando e com a ajuda da minha terapeuta também. Eu tô entendendo os pontos que podem me causar tantos gatilhos. Mas isso não quer dizer que quem vive uma relação monogâmica é menos evoluído ou é menor. São só formatos de relacionamentos diferentes e cabe a cada um ver o que funciona pra si e não julgar o outro. E você, tem alguma dúvida sobre esse tipo de assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero fazer mais vídeos sobre esse tema. E você, tem alguma dúvida sobre esse tipo de assunto?